Pronto. Pode começar, Silvia. Olá, meu nome é Silvia Wilbert, coordenadora de assuntos tributários da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Estamos neste momento ao vivo para uma conversa com o doutor Paulo Rabelo de Castro, economista formado em Direito, em Economia, doutorado em Economia pela Universidade de Chicago. E nós vamos ter essa conversa para tratar sobre a carga tributária brasileira. Nos acompanham nessa conversa, presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, Fernando Milagre, diretor de integração da Conage, Marco Canassa, diretor financeiro da Conage, Renato Cortes, Rodney Júnior, diretor adjunto do Ferão do Imposto 2016. E nós vamos tratar neste momento sobre a carga tributária brasileira, os seus impactos sobre o empresariado, sobre a população em geral, e de que forma nós podemos ter uma maior eficiência dos recursos públicos que são arrecadados. Hoje a gente sabe que a gente tem uma grande ineficiência na gestão do recurso público, que impacta severamente a forma e o retorno desse recurso em prol da população. Doutor Paulo Rabelo, muito bom dia. A palavra é toda sua neste momento. Olá, bom dia a todos os participantes desse Hangout da Conage. Abraço o presidente Fernando Milagre e em nome dele a todos os empresários e empresárias que participam dessa imensa e bonita rede da Conage e aos muitos que participam na manhã de hoje dessa conversa. Um prazer muito grande, porque aqui eu estou representando o Movimento Brasil Eficiente, que é coordenado pelo Instituto Atlântico e tem como apoiador oficial, um dos muitos apoiadores e importantes apoiadores oficiais, a Conage, e com a qual temos feito em parceria várias intervenções anuais, pelo menos, além de palestras, no Feirão do Imposto. Estamos mais uma vez nos aproximando de uma data de feirão. É muito importante, nesse momento de mudança de governo e de equipe governamental, que a gente, mais uma vez, repasse e remarque aquilo que ficou muito claro nas manifestações de ruas, que aos milhões levaram uma mensagem muito clara para o Estado brasileiro. Não queremos mais impostos. Não queremos ouvir nem falar de aumento da carga tributária. No entanto, hoje pela manhã, o novo ministro da Fazenda, recém-impossado, já está com o capuete, porque no Bom Dia Brasil, não descartou a possibilidade de algum tributo ainda que venha por tempo determinado. Ora, essa conversa, que é a da CPMF, por óbvio, que não foi mencionada com a sigla, mas que tem toda a cara de selo pelo fato de ser por tempo determinado, é algo que tem que ser imediatamente repudiado, ainda neste mês, com toda a força, pelas manifestações da Conaj. E isso, se o presidente da Conaj não quiser mandar logo uma carta para ele, um ofício, manifestando repúdio por parte da classe jovem empresarial, a qualquer outro tributo que venha sobrecarregar a já pesadíssima cruz que carrega o brasileiro. E tudo por um aspecto que Silvia mencionou, que além de elevadíssima, e vamos falar sobre isso, a carga tributária vem com duas maldades absurdas. Uma delas é o fato de que o governo incontinente, ele é como se fosse um grande bêbado, ele consegue esse prodígio de gastar ainda mais do que o muito que já arrecada. Portanto, ele tem um problema de incontinência de gasto severa, e que este deveria ser o único e principal, se não o principal, mais do que isso, o único atributo e missão do nome que ele está fazendo, a conter os seus próprios gastos dentro da arrecadação. E a segunda maldade é que tudo que é gasto, além do mais, e para vício da máquina pública, é muito mal gasto. Portanto, a serventia desse gasto, o retorno deste gasto brasileiro, não é mais do que, mal comparando, uns 20 centavos por cada real pago de tributação. Isso é um absurdo internacional. Se a gente quiser, ainda pode adicionar uma terceira maldade. É que toda essa arrecadação é feita da forma mais burocrática, mais penosa, e com o maior número e o maior volume de obrigações acessórias, ou seja, de mais dispositivos acachapantes, e que sejam achacs por parte de fiscais, etc., e mais horas gastas no mundo disparado em relação a qualquer comparação internacional. Eu acho que chega para a gente desancar em cima dessa carga tributária, abaixo a carga, viva o feirão do imposto. Perfeito, doutor Paulo. Nós temos, inclusive, um estudo, uma recente pesquisa do Banco Crédito Suíça, que fala justamente sobre a eficiência do gasto público, e entre eles o gasto público brasileiro, e nos coloca numa posição muito complicada, né? De 39 países analisados, em similar nível de desenvolvimento, nós ficamos aí na 28ª posição. Quanto mais perto do final, pior a posição, né? Então, de 39 países, nós ficamos na 28ª posição, e sendo que saúde e educação ficaram na 33ª e 34ª posição. O que mostra que nós temos realmente uma baixíssima eficiência do gasto público. Recolhemos muito e temos essa baixa eficiência. Mas a grande questão que fica é, por que é que nós temos essa baixa eficiência? O que é que acontece? E o que é que nós, enquanto jovens empresários, podemos fazer para reverter essa situação? Que postura, né? Grande parte a gente já adota de conscientização, mas o que além disso podemos fazer para reverter essa situação? Doutor Paulo, gostaríamos de ouvir a sua opinião nesse sentido. Claro, começando pela segunda parte da tua provocação, que é o que podemos fazer, é agir agora de forma um pouco mais política. Engajados já somos, e essa é uma das grandes características positivas da atuação da Conag, que é para além de visibilizar as inovações de tecnologia empresarial, as necessárias motivações para o jovem e para a jovem empresária, nós precisamos agora também engajá-los politicamente. O novo ministério é a cara da necessidade desse engajamento. Ali não tem ninguém parecido com o empresário, não obstante alguns daqueles políticos nomeados ministros terem alguma atividade empresarial. Não há ninguém que esteja ali representando a agenda das ruas. A agenda da Conag, por exemplo. E tenho certeza que ninguém foi ouvido quanto à seleção dessa equipe. Nada contra a equipe, mas tudo contra esta falta de diálogo que persistiu neste momento de transição, talvez por uma, vamos dizer, postura mais defensiva do presidente, e isso tem que ser respeitado, porque ele ainda é um presidente provisório, mas a nossa crise não é provisória. O que as ruas esperam é que a gente comece a agir já, e que a gente tenha uma agenda e que tenha princípios, porque a falta de princípios é que derrubou a gestão anterior. E, portanto, nós precisamos ter um governo de princípios. E o primeiro princípio é que nós não temos que buscar o reequilíbrio fiscal através de um aumento da carga ou a criação de novos tributos, e sim através de uma contenção do gasto. E se você, para além do... Agora indo para a segunda pergunta, quanto à eficiência, que foi a primeira parte da pergunta, que se liga àquele survey do crédito suíço, em relação a esses trinta e tantos países, não me espanta que o Brasil esteja pessimamente classificado. Eu apenas dou uma outra estatística muito mais horrorosa, e é a estatística nossa. Pouca gente sabe que o Brasil consome 45% da sua arrecadação de 2015, e também repetirá esse número, muito provavelmente, em 2016, se não agravá-lo. 45% do total arrecadado pelo governo federal, para não fazer a comparação no plano estadual, é despendido para pagar juros. Aí alguém vai lembrar mais, professor, a gente de fato não paga juros, porque a gente não tem dinheiro que sobe para pagar juros, e portanto a gente só rola, faz mais endividamento para cobrir esses juros. É um argumento aritmeticamente correto, sim, mas a gente paga juros, sim, porque o dinheiro não tem carimbo. Portanto, se faltou dinheiro, você pode considerar que gastou 45% para pagar juros, e depois fez novos empréstimos para fazer os gastos correntes. Tanto faz. Dinheiro, repito, não tem carimbo. Portanto, 45% da arrecadação é gasto, sim, com juros. Quem ouviu falar sobre isso no Brasil? Ninguém. Porque existe um mascaramento da ineficiência do gasto, porque o gasto é essencialmente financeiro. E é por isso que não há empresa nem empresário que preste no Brasil, porque não há fluxo de caixa que caiba com a taxa de juros que praticamos. E não cabe nenhum fluxo de caixa que pare em pé com essa taxa de juros, porque o descontrole dos gastos como um todo, não só os correntes, como também os correntes financeiros, não só os primários, como os gastos secundários, são exagerados. No entanto, repito, há um mascaramento crônico dessa situação, todos apontando outros segmentos e outras rubricas, que também, sim, são deficitários, como a Previdência, como sendo o centro desse problema. Não são. Ano passado, fizemos 10% do PIB, 10,4 para ser possível, de déficit nominal. Esse é que é o déficit que deve nos interessar. É, se não for o maior, um dos maiores do mundo. Desses 10,4, a contribuição dos juros é de 9 pontos percentuais em 10. E o da Previdência, 1,5. Portanto, na realidade, esta é a proporção. A Previdência é, sim, deficitária, ela precisa de ser reformulada, sim, mas a questão financeira é muito mais premente e gostaria de ver a equipe econômica entrando de frente em relação a esse problema, que está, obviamente, atrelado também à alta e ineficiente carga tributária. Perfeito a sua colocação. Enquanto os juros, a dívida pública, vai aumentando, alcança aí os 45% do orçamento federal, a gente tem a Previdência alcançando 21%, e setores básicos, primários, como saúde, educação, infraestrutura, em 3, 4%, infraestrutura, 1, 1%, enfim, que são setores básicos, que são os setores que deveriam haver um investimento e uma priorização muito maior do que nós estamos tendo hoje. exprimidos, essa é a verdade. Estão sendo exprimidos. Exatamente. Eu acho que não há espaço, e o doutor se refere muito bem, porque se refere à carga tributária brasileira como manicômio tributário, não há mais espaço para inserção de novos impostos ou reativação de alguns que já haviam sido no atual cenário econômico brasileiro. A gente está, de fato, sufocando, e a nossa postura atual, é justamente o presidente da confederação, agora eu peço que coloque também, entre e coloque sua opinião a respeito. Enquanto jovens empresários, a gente já tem uma postura proativa, sabemos, sim, dos nossos encargos e responsabilidades, mas também não estamos suportando essa pressão de recolhimento de tributo, mas, no final das contas, temos que pagar tudo em dobro. Pagamos o público, e para ter acesso a um mínimo de qualidade, temos que pagar o privado. Pagando duas vezes, o que nos torna muito oneroso. Não é mesmo o presidente Fernando. Perfeito. Então, bom dia a todos. Acho que uma questão que é importante, e se faz importante, é que a gente, dentro da pesquisa que a gente realizou na Conad, do perfil do jovem empreendedor brasileiro, é que a maioria é micro e pequeno empresário, e que, dos grandes problemas, lógico, além de todo o problema de educação empreendedora, etc., é a questão da burocracia que é presente, e a alta carga tributária. Isso impacta diretamente quem está empreendendo, quem quer lançar um novo negócio. Mas isso tudo, nos parece, muitas vezes, um pouco distante de resolver. Quando a gente se depara, tanto no governo Dilma, e agora, nesse início de governo Temer, com a estrutura política que a gente tem no Brasil. Eu acho que a solução passa um pouco para a gente entender também quais são as propostas que a gente consegue fazer concretamente em relação a uma diminuição de carga tributária. Porque, apesar do discurso do presidente, então, agora Temer, falando de gestão e de eficiência, a nossa estrutura política, ela nos faz ter alianças políticas e nomeações não necessariamente tão técnicas para fazer a gestão pública, como a gente acredita que deveria ser. Então, dentro desse contexto, Paulo, acho que seria interessante dar uma repassada dentro dessas soluções propostas, porque elas têm que também englobar um pouco disso. Toda essa questão política, essa dificuldade política de ajustar partidos dentro de um governo, a dificuldade, às vezes, de reduzir o ministério. Se a gente não tivesse, lógico, a pressão pública em relação aos gastos do governo, muito dificilmente o presidente Temer teria reduzido a quantidade de ministérios como o Rudzil, por toda a pressão, para que fosse realizado o impeachment, para que tivesse apoio dentro do Congresso. Então, como a gente consegue trabalhar com soluções que sejam factíveis dentro de um contexto político um pouco conturbado ainda? O contexto político, Fernando, concordando com o seu ponto de vista e com a sua preocupação, continuará conturbado. É exatamente num período turbulento que nós precisamos ter serenidade e senso de propósito. A serenidade sem propósito é uma serenidade passiva, contemplativa. O senso de propósito, mas com excesso de agitação, também não é bom conselheiro. Então, dentro da serenidade, precisamos ter ativismo. E esse ativismo tem que constar de uma agenda. Por isso é que, na nossa parceria do Movimento Brasil Eficiente com a Conage, eu proponho que a gente disponibilize a chamada agenda do Brasil Eficiente, ou eu, como chamo rotineiramente dentro de casa, agenda 16, porque seria para ser aplicada em 2016, constando de 16 grandes ações voltadas para o reequilíbrio geral do corpo econômico e social do Brasil. Esta agenda do Brasil Eficiente, para a nossa informação, e eu posso agora deixar de ser, vamos dizer, mais reservado a esse respeito, porque é o momento de divulgar essa informação, foi apresentada em momento oportuno ao então vice-presidente Temer, ainda no finzinho de março, na passagem de março para abril, quando ele, muito preocupado com o muito possível e que acabou se materializando ontem, a assunção à presidência da República, teria que estar preparado para desenvolver um discurso que fosse também altamente propositivo. Portanto, essa agenda foi, que já vinha sendo trabalhada e vem sendo trabalhada dentro do Instituto Atlântico, diga-se passagem, desde os problemas advindos do Plano Collor e do Sr. Fernando Collor de Mel, que reapareceu até junto às câmaras de televisão para fazer o vínculo com aquele episódio do impeachment anterior. Pois vocês tenham, para vocês terem consciência do tempo que nós temos despendido com isso, há 22 anos nós estamos arquitetando uma forma de fazer o Brasil virar um país sério e desenvolvido e ultrapassar o que eu já quase chamo de uma arenga do desequilíbrio econômico. Nós deveríamos ter vergonha de estar discutindo sempre as mesmas coisas, porque passamos da maxi-inflação monetária que enfrentávamos no período Collor para a maxi-inflação financeira e tributária do governo anterior e das administrações passadas. Nós trocamos uma forma inflacionária de financiar o desequilíbrio público por uma forma tributária de financiar o desequilíbrio público. O que nós temos que atacar, e aí vem a agenda propositiva, é o desequilíbrio público. E o desequilíbrio público não advém de carência de tributação. Pelo contrário, eu acho que deveríamos já estabelecer como uma bandeira de divulgação neste próximo ferão do imposto, aquilo que a Silvia de certa forma propôs no início, que é onde é que está a eficiência do gasto. e mostrar que em termos de gasto, a carga da gastança, ela já é pelo menos 10 pontos percentuais superior à carga tributária, que já é enorme do ponto de vista internacional. Por quê? Porque somado o déficit à carga tributária, que não cobre o gasto todo, por definição, e é por isso que há déficit de 10% do PIB, tomando aos 37% do PIB, 36 ou 37, tanto faz, mais 10 pontos percentuais, nós estamos, na realidade, sofrendo uma pressão de gastança estatal da ordem de 47% do PIB. Se você somar uns 2 ou 3% que foram estabelecidos em nossas pesquisas, dos chamados esqueletos, que não aparecem no orçamento estatal, mas tem que ser acrescentados, que são a Bolsa Empresário e do BNDES, o desequilíbrio da Caixa Econômica e de outros bancos públicos, a eventual necessidade de aporte de capital à Petrobras e assim por diante, a Petrobras e a outras empresas estatais que foram quase que aniquiladas, nós passamos de 50% do PIB de gastança estatal. É esse o descalabro. Não são só os 37% e, portanto, nós, na Conas, vamos dizer assim, já estamos docilmente defasados, nós estamos brigando contra 37% quando o número já passou de 50%. E é essa a sensação de desconforto que o empresário e a empresária, principalmente o pequeno e o médio, sentem e ele não sabe de onde que está fugindo o EBITDA dele. Onde é que a margem que ele tinha desapareceu? Onde é que estava o cliente dele que desapareceu? Está pagando as contas do governo. Por que o sujeito não entra mais na loja para comprar, não entra mais no café para tomar um cafezinho, não entra mais no restaurante para almoçar fora? Ele está entrando na fila do desemprego. Porque, numa voracidade sem par, essa máquina pública só serve a si mesmo. Portanto, na realidade, quando a gente coloca o Ministério eminentemente de vocação política, nós temos mais do mesmo. Nós temos alguma coisa que está servindo só a si mesmo. Nós temos que começar desde o primeiro dia a botar o pé na porta e dizer não, basta, nós queremos, ainda que fiquem aí os mesmos, não tem problema nenhum, mas essa nossa agenda não pode ser modificada, a não ser que apresentem alguma agenda melhor do que a agenda que foi apresentada pela sociedade brasileira. Vocês topam isso? É preciso que a gente incorpore essa agenda da sociedade brasileira. Nós não vamos esperar que seja o trabalhador que já acordou às quatro da manhã para pegar um trem ou um ônibus cheio, que seja ele que tenha a agenda. Somos nós que podemos, às onze horas da manhã, ficar de papo aqui no Hangout, é que temos a capacidade e a responsabilidade, dizer, a agenda do Brasil é esta. E nós queremos que o governo pratique a agenda brasileira. Que tal? É essa a nossa agenda do feirão do imposto. É uma grande missão, com certeza. É uma grande missão. Com certeza é a nossa missão também, né, doutor Paulo? Acho que são medidas emergenciais, e a gente tem que fazer isso. Nós precisamos é que pode encarar isso. Perfeito. Perfeito. Doutor Paulo, nós temos algumas perguntas dos jovens que estão acompanhando ao vivo, e eu peço para que o Canassa fale as perguntas, introduza as perguntas dos jovens empresários aí ao vivo, agora, neste momento. Beleza. Bom dia, pessoal. Doutor Paulo, algumas perguntas até já foram respondidas, até, desde o nosso parte potencial, mas uma pergunta importante até que, uma dúvida que o jovem está tendo aqui, está me passando, é que, além do feirão do imposto dessa nossa atividade nacional, qual outras medidas que a Conage pode fazer para contribuir no avanço das iniciativas do MBE? Ótimo, Marco. E sempre que você puder nomear quem fez a pergunta, ou vários que fizeram a pergunta, seria interessante para que todos se sentissem bastante participantes, porque eu estou defendendo a bandeira da participação, cada um que fala acrescenta muito, não importa saber se está em Rondônia, se está no Amapá, se está no Rio Grande do Sul, onde quer que esteja, é preciso que nós não nos dispersemos, como diria, se não me engano, Tancredo Neves, não podemos nos dispersar, nós temos que concentrar a nossa mente e não terceirizar para o presidente Temer, pelo contrário, colaborar com ele numa agenda de transformação. Primeiro, o primeiro dever de casa é conhecer essa agenda, colocar, e já vou disponibilizar assim que terminarmos aqui, um resumo dessa agenda do Brasil eficiente, com seus 16 pontos, e por quê? Porque o tributo, e foi muito, repito, foi muito oportuno a introdução da Silvia, porque na medida que o tributo é arrecadado, é para fazer alguma coisa útil com ele, é saúde, é educação, então, a agenda da tributação, ela se, ela se compõe, ela se completa muito bem com os demais pontos que não são só o ponto principal de fato nosso, que é uma reforma tributária simplificadora. Entrando no segundo ponto, a Conas deveria divulgar um projeto de emenda constitucional que já está em forma de, em forma, de modo estabelecido como emenda aglutinativa no, na, na comissão de reforma tributária que foi especialmente estabelecida em meados do ano passado para fazer este trabalho e o fez muito bem, merece ainda algum enriquecimento, onde o Movimento Brasil Eficiente, podemos falar sem falsa modéstia, que teve uma importante colaboração e que já significará se aprovada e pode ser aprovada em regime de urgência por uma, um governo Temer que está cheio de político no Ministério, portanto, tem plenas condições políticas de uma aprovação rápida e essa deveria ser logo a nossa primeira demanda em ofício encaminhado para o presidente Temer. Em vez de você estar pensando no próximo tributinho para arrumar 30 bi ou 20 bi para pagar 600 bi de juros, que no fundo é enxugar gelo, se dissesse que 30 bi era um esforço para resolver o problema do déficit, eu diria, bom, está certo, um bom diretor financeiro, mas um negócio que vai arrecadar 3, 4% do tamanho do meu problema, meu problema é de natureza diferente e o CFO dessa empresa Brasil, esse diretor financeiro, tem que pensar de forma mais ampla. Pensar de forma mais ampla vai exigir de um lado aprovação de uma reforma simplificadora, porque ela não vai diminuir a tributação imediatamente, mas vai diminuir muito, como disse o Fernando, a burocracia da arrecadação. Na medida em que, por exemplo, na área da circulação da mercadoria, onde todos os empresários do Brasil pagam 6 ou 7 tributos diferentes, aí o manicômio, só neste país maluco, a gente paga 6, 7 coisas diferentes para transitar uma latinha de extrato de tomate de São Paulo para Minas Gerais, vou repetir, isto é um absurdo, que tinha que acabar amanhã, e ainda que aglutinados todos esses tributos numa única alíquota, que seria, obviamente, obscena, de alta, porque ela teria que ser uma alíquota que não deixasse na mão nenhum governador, nenhum prefeito imediatamente, ou seja, sem perda nem ganho de arrecadação, e para ninguém, apesar disso tudo, teria que ser uma única vez, pagando um único tributo, um ICMS nacional compartilhado. Ora, este projeto de lei está pronto, essa é uma boa notícia que nenhum brasileiro conhece. A bola está na marca do pênalti para chamar um bom chutador de pênalti para jogar essa bola para o gol. Por que não fazemos isso? Então, é algo que pode ser pedido por ofício para o presidente da República, vocês podem, estando em Brasília, marcar com o ministro da Fazenda para ir conversar com ele sobre esse assunto, e ao mesmo tempo o Conselho de Gestão Fiscal, que é o artigo 67 da Lei de Responsabilidade, que foi remodelado com um projeto já aprovado no Senado, outra iniciativa do Movimento Brasil Eficiente, e de autoria do senador catarinense Paulo Bauer. Foi aprovado por unanimidade no Senado. O que faz esse novo articulado do artigo que já, repito, já existe na Lei de Responsabilidade? É que atribui uma moderação da carga tributária como um dos atributos do futuro Conselho de Gestão Fiscal. Ou seja, estabelecer na área fiscal alguma coisa parecida com o Comitê de Política Monetária. Assim como tem um Comitê de Política Monetária no Banco Central que vigia para que a taxa de inflação não fure o teto da meta, nós teremos que ter no Conselho de Gestão Fiscal um acompanhamento de turno da carga tributária para que ela não fure o teto da meta. E essa meta tem que partir de 37% do PIB para baixo, rumo aos 30% e não para cima, como querem fazer, já que o gasto já passou de 50% do PIB, como eu disse. Se a gente bobear, nós vamos querer fazer pagar 50% do PIB de carga. Então, essa é uma agenda essencial composta de três pontos, como eu disse, que é ler a agenda 16, composta dos 16 pontos, exigir a rápida tramitação do projeto já existente, que é a emenda aglutinativa da reforma tributária, simplificadora, e a mais rápida ainda instituição do Conselho de Gestão Fiscal. Três pontos essenciais. Para além disso, não vamos ser gulosos, os 16 pontos são interessantíssimos, envolvem também uma repactuação das dívidas dos Estados de maneira inteligente, uma saída rápida dessa situação do desemprego através de fundos para diminuir o custo do refinanciamento de pequenas e médias empresas, já que se estão falando tanto, e a turma está abrindo a boca para denunciar a Bolsa dos grandes empresários, vamos esperar que daqui para frente o dinheiro que hoje é dedicado a grandes empresas seja concentrado na rearticulação financeira das pequenas e médias empresas espalhadas por esse imenso Brasil. São coisas que a gente pode imediatamente manifestar ao novo governo e à sua equipe. Certo, doutor Paulo, também aproveitando, falando um pouco mais sobre as iniciativas do MBE, a gente tem muitas perguntas aqui, o senhor comentou também sobre a emenda da continuativa, da simplificação de imposto, da revisão do processo fiscal, já possui a agenda, como é que está a parte de votação, já foi aprovada e como as assinaturas que o nosso governo de imposto, nosso movimento está ajudando todas essas assinaturas para o MBE, como elas estão ajudando a fazer essa serenidade no andamento dos projetos, como a gente pode ajudar para acelerar essas iniciativas? Boa pergunta, excelente pergunta, nós fizemos com o povo brasileiro e... Desculpa, doutor Paulo, só dando crédito também, como o senhor mesmo comentou, o João Filipe de Santa Catarina nos ajudando, o Eduardo também de Santa Catarina nos ajudando, Guilherme, então a gente tem muitas pessoas dentro da nossa confederação que estão nos ajudando agora nesse hangout, obrigado. Foi, muito bem, então em nome do João, do Filipe, do Guilherme, um abraço a todos e a todas que nos ouvem e que nos acompanham e dizer que sim, as quase 300 mil assinaturas e muitas delas, milhares delas recolhidas pela Conaj dentro e fora do feirão do imposto ajudaram muito a criar essa boa marola, essa onda em favor das nossas teses, com uma vantagem, normalmente a gente quer chegar a mais de um milhão de assinaturas que infelizmente ainda não chegamos por limitações mais de divulgação, porque existe mais de um milhão de pessoas no Brasil, acho que existem mais de 100 milhões querendo a simplificação tributária, mas por limitações até de mãos e braços para recolher, chegamos aos 300 mil que são significativas, mas não são suficientes para um projeto de iniciativa popular. Boa notícia, nem precisamos, por quê? Porque percorremos um atalho, uma vez instituída e foi instituída pelo polêmico deputado Eduardo Cunha, veja se pode, mas às vezes saem coisas interessantes de lá, ou seja, ele, muitos dizem que para espicaçar, eu acho que não, lá pelo mês de agosto instituiu e deu prazo eficiente de 30 dias para que uma comissão na Câmara, especialmente reunida, por isso que se chama Comissão Especial da Reforma Tributária, relesse todas as contribuições anteriores de projetos de reforma tributária que bateram na trave desde os anos 90 e que acrescentasse as novas ideias, aí entramos nós com o nosso anteprojeto de PEC, que felizmente já estava pronto e que foi muito bem acolhido, com algumas ideias realmente inovadoras, como a da Operadora Nacional de Distribuição de Arrecadação, a ONDA, que ela resolve um problema sério que é o tal fundo de compensação aos Estados para fazer a reforma, por um motivo muito interessante, que é não precisa mais de compensação porque não há Estado perdedor. Já pensou o que houve de Colombo? Todo mundo pode votar pela aprovação da reforma porque ninguém ganha nem ninguém perde. E por quê? Porque a ONDA redistribui a arrecadação até o dia anterior da reforma pelas mesmas alíquotas, o tal URV fiscal, que cada município ou Estado ganhava até o dia da reforma. Portanto, resolve-se essa pendenga que é ficar arrumando uma verba para compensar Estado perdedor já que o Estado ganhador fica na moita e não diz que ganhou. Então, ninguém ganha e ninguém perde. Ganha o contribuinte pela simplificação. Uma reforma dessa é o ovo de Colombo e ela está ali já, ou seja, o articulado está pronto, ou seja, a equipe técnica do relator André Moura deixou isso pronto para ser votado na primeira comissão que é da própria reforma tributária e não foi votado. Agora, passado essa arenga toda do impeachment na Câmara, pelo menos, em princípio não volta mais esse assunto para a Câmara, vamos botar a Câmara para trabalhar o que? Votando na comissão, levando a plenário e depois vai para o Senado Federal e eu acho que até o final do ano podíamos ter um panorama tributário no Brasil completamente diferente. Essa é a nossa missão. Eu já estou até vendo o Fernando reunindo uma comissão para ir falar com o ministro da Fazenda e logo a seguir marcando uma audiência com o presidente da República. Doutor Paulo Rabelo, podemos levar as 300 mil assinaturas? Essa é uma hora boa de dizer não sou só eu, Fernando, aqui, não é só a Conagem com os seus milhares e que já seriam suficientes para ser muito respeitados na sua demanda, porque somos os jovens empresários. São 36 mil jovens, doutor Paulo. Desculpe a interrupção. 36 mil sofridos, pagadores de impostos que ficam calados ouvindo as ordens de Brasília. 36 mil quase que escravos e servos da Gleba. nós temos que assumir a nossa cidadania empresarial e a nossa cidadania brasileira. Isso é esta a agenda, senhor presidente da República. É esta a nossa agenda. Somos o futuro do Brasil? Vamos ter que pagar impostos pelos próximos 40 anos? Por favor, nos ouça. Nós queremos esta reforma aprovada e queremos a reforma aprovada rápido. Depois vamos aos principais chefes de bancada e dizer, os senhores todos estão agraciados no próximo governo. faz favor de votar a reforma. Se alguém tiver alguma ideia que enriqueça o atual texto, que o faça também. Quanto mais a gente tiver as consequências dessa reforma aprovada, melhor. E ela é um grande teste para saber da real intenção dessa turma que entrou no governo agora. Não me parece outro caminho. Agora, do lado do gasto, voltando à pergunta da... a... 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 orçamentária plurianual que consta da agenda 16, com uma nova maneira de abordar a contenção geral de gastos. Acho que o governo também, só para fazer um anteparo para vocês, empresários e empresárias que vão acompanhar os próximos dias aí atentos, vai se votar com toda a preocupação a... a extensão da meta... da meta de gastança, da... da meta de déficit primário, ou seja, dos 100 bilhões que deixam de ser economizados para pagar os juros que já são déficit secundário. Não conseguimos nem fazer a economia para pagar um pedacinho dos juros, pois estão todos preocupados em fazer passar a aprovação da... da... da gastança. Pergunta para vocês refletirem, será que nós precisamos oficializar isso? É claro que o governo, para não se incorrer em crime de responsabilidade, esse governo, ele tem que dizer que agora pode. Será que essa herança da Dilma tem que ser oficializada? Ou a gente tem que botar um ponto final nisso e começar vida nova a partir de uma certa data? Aí uma... aí um desafio. É perguntar quem paga a conta, né? Porque no final das contas é sempre a população que acaba pagando a conta da gastança, da ineficiência, da corrupção, da incompetência governamental que a gente vê hoje. E realmente, doutor Paulo, concordo em absoluto e eu acredito que aqui represento também os jovens da Conag que uma mudança drástica, uma mudança agora, neste momento, ela se faz urgente. Nós devemos adotar a postura não mais passiva, mas uma postura ativa e realmente no linguajar popular dar a cara bater para fazer as grandes mudanças que o Brasil hoje necessita, né? Nós temos, doutor Paulo, nosso momento aqui está esgotando, nós temos uma última pergunta que é de Renato Cortes do Pará, diretor financeiro da Conag e aí a gente já vai para os encerramentos dessa conversa. Renato. Bom, Paulo, antes de tudo obrigado aí por mais essa aula, né? Acho que nós convivemos aí durante um bom tempo de aprendizado e de melhorias. Mas assim, aproveitando a deixa agora do feirão de nós trabalharmos também juntos de colher mais essas assinaturas. Mas diante desse cenário, a gente fala para o público também, de micro e pequenos empresários. Então, a realidade ela é muito mais ensejante de tudo aquilo que você falou do que qualquer outra coisa, né? Então, definitivamente, se eu fosse fazer, sintetizar aí uma única pergunta, fora a união que você já propôs, da Conag que está se mobilizando, o que nós mais juntos com o MBE podemos fazer? Sim, eu diria que nós precisamos primeiro nos solidarizar, Renato, com este sofrido e insistente empresário nacional, pequeno e médio empresário que não desiste nunca, mesmo quando tudo indica que ele é um idiota porque ao invés de estar botando dinheiro a render a juros, ele continua insistindo com a fábrica dele, com a cafeteria dele, com o restaurante, com a loja e assim por diante, com a empresa de tecnologia, onde o fluxo de caixa, repito, nunca fecha, mas não é porque a gente seja excessivamente ineficiente ou incompetente ou pouco inovador, é que apesar de sermos muito eficientes, tão inovadores quanto podemos, a conta não fecha porque o juro está errado e o tributo está errado e que são duas condições estritamente na cota de responsabilidade governamental. E daí, a Silvia até diz, temos que radicalizar, sim, mas não porque somos radicais ou porque resolvemos fazer um discurso radical, é que o momento exige que não mais contemporizemos e portanto escalar no discurso é esclarecer que não estamos aqui para brincadeira e se alguém estiver para brincadeira que vá brincar em outro país, não no Brasil, onde milhões de brasileiros foram às ruas, não como idiotas, não como brincalhões, mas a exigir uma transformação da mentalidade brasileira. Portanto, eu acho que nós deveríamos, quem sabe, em nível da conagem, fazer talvez uma campanha de mudança de mentalidade e mudança de postura. Aí, os nossos designers de comunicação social, eles poderão nos ajudar, como dizer isso de forma simpática, de forma direta, dizendo, nós em cada coisa que fazemos, queremos mudar mesmo a nossa condição de brasileiro. Nós estamos já fartos de sermos os trouxas, aqueles que pagam a conta e ficam calados. Vamos aproveitar, quem sabe, o momento olímpico para nos colocarmos numa postura de atleta, enfim, de fato, ver um desafio, ver uma competição e se prepara de forma consciente, objetiva e muito bem planejada para o futuro que haverá de vir. Não há outra forma da gente conquistar o futuro. E faremos isso em nome de todo o povo brasileiro que eu disse, humildemente, continuou, hoje, acordando cedo, indo trabalhar e sofrendo porque a situação está terrível, a maré nos tapa peixe porque levaram o Brasil financeiramente à bancarrota. A situação só não está pior porque, felizmente, não conseguiram, graças a Deus, meter a mão nas reservas internacionais. Se nós tivéssemos, como em vezes passadas, também uma carência de recursos em dólar, nós teríamos um movimento especulativo mundial contra o Brasil. Hoje, o momento é apenas de expectativa, mas o Brasil está sendo desconsiderado hoje no panorama internacional. Por quê? Porque nós não temos capacidade até agora de mostrar que somos capazes de arrumar a casa. É a nossa casa, gente. E quanto mais jovens somos, mais casa é nossa, porque mais tempos estaremos aqui juntos. a não ser que alguém esteja querendo fugir para Miami. Eu não estou. E como eu acho que você, Renato, vai continuar no Pará e nós vamos continuar no Brasil, e o Brasil merece, o Brasil é ótimo, não tem nada de errado conosco, salvo os cabra que nós colocamos para nos gerir. Vamos dar um ponto final nisso? Vamos. Eu acredito que é um anseio de todos e a gente precisa. doutor Paulo Rabelo, a gente agradece muitíssimo a sua conversa. Se algum dos participantes tem mais alguma pergunta, estamos nos encaminhando para a última pergunta. Rodney Júnior, queres fazer alguma pergunta? Mais alguns participantes? Em nome do Mato Grosso do Sul, quero realmente agradecer o aceite desse convite através dessa videoconferência. Muito obrigado, doutor Paulo. Rodney, muito obrigado. Em teu nome, um abraço muito carinhoso, muito cordial a todos que pacientemente nos acompanharam, refletindo, e como brincou a Silvia, obrigado pela conversa, mas não vamos deixar isso ficar na conversa. Vamos agir. É o mês de ação. Presidente, Fernando Milagre. Valo, agradecer em nome de todos os jovens empresários e empreendedores do Brasil na sua participação. foi muito enriquecedor para a gente. É importante que a gente tenha, e essa é uma pauta que a Conad briga, a gente tem ação, a gente comece a ter estratégia para que a ação de verdade funcione e a gente também precisa desse apoio técnico, desses grandes estudiosos e grandes conhecedores da gestão, porque não adianta a gente querer brigar. Isso foi um das coisas, um dos grandes desafios que a gente tem passado para o pessoal que cuida do nosso projeto Feirão do Imposto. Ele não vai ser só um projeto mais de um dia, ele é um projeto de conscientização e de educação tributária da governança em relação a todos esses problemas que a gente vê. Ele tem que ser contínuo e estratégico, então todas essas orientações e essas dicas para a gente colocar isso em prática são importantes. O seu conhecimento técnico e o projeto tecnicamente bem feito também é essencial para que a gente demande alguma coisa e não simplesmente seja um brado de revolta ao ar e dizer que a Conage apoia esse movimento porque ele acredita muito que isso é uma solução para o nosso país e que a gente tem uma frase que a gente tem adotado muito ultimamente e que ela vai muito ao encontro do que o senhor falou agora aqui nessa nossa conversa. Ela diz o seguinte, ela diz que sozinhos a gente vai muito mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe. então juntos a gente é forte o suficiente para conseguir mudar essa realidade. Com certeza. Acho que você com isso incorpora a agenda do Movimento Brasil Eficiente, essa agenda de 16 pontos, essa agenda 16, como a agenda da Conage. Eu acho que esse foi o capítulo que ainda faltou, certamente não faltará mais, que é mostrar que alguém coletivo, um ente coletivo, forte, moralmente parrudo, como é a Conage, pelo que ela representa de empresariado verdadeiro, jovem, e aos milhares, como lembrou Silvia, que este empresariado tenha uma agenda. Porque, normalmente, quando você fizer o enfrentamento político, Fernando, sob a sua liderança, normalmente a pergunta para descartar do político de ocasião, é de, bom, mas qual é a proposta que você me faz? É importante que nesse momento você tenha que, olha, presidente, olha aqui ministro, olha aqui deputado, líder, quem seja for, está aqui, a proposta, ela já está encaminhada, tal parte pode ser votada, a outra nós gostaríamos de colocar um prazo, e eu gostaria que o senhor se comprometesse com esse prazo. É esse o papo. Perfeito. Perfeito, mas alguma colocação? Vamos deixar preparado e pronta essa agenda para a Silvia, inclusive, no fim de semana, já ter alguma coisa disponibilizada para conhecimento de todos. Doutor Paulo Rabello, que depender dessa coordenadora de assuntos tributários da Conage, o Movimento Brasil Eficiente está muito bem abraçado. A gente está estimulando e esse ano trazendo mais informações, eu até lhe trago aqui um dado que quando dá a assunção, talvez a gente dessa pasta de assuntos tributários, eu percebi que os jovens, eles estavam tendo um entendimento equivocado sobre as assinaturas, achando que as assinaturas eram necessárias para que o movimento fluísse, o que não é fato. Já está por várias frentes, já está se tomando várias medidas. Por incrível que pareça, a graça do Eduardo já fluiu. Entre outras medidas, né? É, e para ser claro, graças ao presidente da comissão, graças ao relator, deputado André Moura, graças à equipe de técnicos de altíssimo nível que nós temos na Câmara Federal, que ajudou muitíssimo o fato de esses técnicos serem altamente capazes e altamente abertos ao diálogo que tiveram com o Movimento Brasil Eficiente. Portanto, como eu disse, ao invés da gente levar a bola para o estádio, a bola já está no estádio e na marca do gol. Basta arrumar um artilheiro para chutar esse gol. Na realidade, uma equipe vai ter que passar pela Câmara e pelo Senado. Daí a necessidade, aí vamos conversar com a diretoria, eventualmente, da formação de uma frente parlamentar do Brasil Eficiente, que seja, aliás, até tocada, liderada pela Conage, dentro do Congresso Nacional, cujo objetivo seja aprovar um conjunto de leis ordinárias, complementares e projetos de emenda constitucional que sejam à demanda da sociedade. Os projetos já estão prontos e muito ajudou, repito, o fato de termos essas milhares de assinaturas. Deveríamos sempre portá-las para além das milhares de participantes da Conage, falarmos também dos centenas e milhares de brasileiros que hoje nos apoiam. Perfeito. Nós vamos ter o Feirão do Imposto nesse dia 21 de maio, não neste sábado, no próximo sábado. Esperamos coletar mais milhares de assinaturas neste Feirão do Imposto e sim, esperamos abraçar ainda mais esse movimento que é tão importante e reflete as medidas emergenciais que nós precisamos para o Brasil. Doutor Paulo Rabello, nosso tempo se esgota, nós agradecemos muito a sua participação, a sua explicação foi fundamental, acredito que tenham vários jovens assistindo o nosso Hangout, foi fundamental para que a gente amplie o conhecimento e entenda mais sobre o Movimento Brasil Eficiente e também consiga passar isso sobre o Movimento Brasil Eficiente nas mais de 131 cidades que vão fazer o Feirão do Imposto este ano em 21 estados diferentes. Sim? Só lembrando também o pessoal que está assistindo no YouTube ao vivo ou que vai assistir depois desse vídeo, quem quiser mais eores informações, algumas outras dúvidas que tenham, entre em contato com nós, da Conage, com a Silvia ou comigo na diretoria de integração que nós vamos atrás das informações com o nosso passeio do MBR. Muito obrigado. o Feirão do Imposto tem o site feirãodoimposto.com.br também temos nossa fanpage Feirão do Imposto Nacional e igualmente o Movimento Brasil Eficiente também tem seu site, não é mesmo, doutor Paulo? É o www.brasileficiente.org.br Perfeito. Repetindo o www.brasileficiente.org.br Obrigada, doutor Paulo, obrigada a todos os participantes e até a próxima conversa. Um grande abraço. Um bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.